Olá, meus amores! Hoje temos mais uma receitinha pra você fazer e vender. Nós vamos fazer hoje um bolo de tapioca que não precisa ir ao forno, super fácil de fazer e o melhor de tudo, no pote. Eu gosto muito de pegar essas receitas bem tradicionais e fazer no pote, fazer nesse formato, né? Que é pra você saber se vale a pena fazer pra vender ou não. Porque quando eu pego uma receita de bolo que faço na forma, eu não sei quantas fatias vão dar, eu não sei como é que vai ser. Quando eu coloco no pote, eu sei quantas pessoas vão comprar, eu sei se vai valer a pena ou não fazer pra vender. Então foi isso que eu fiz hoje, tá? E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu vou só adiantando aqui uma coisa pra vocês. O bolo ficou perfeito pra ninguém botar defeito mesmo. Quero pedir também que você curta esse vídeo se você gostar. Se você ainda não é inscrito nesse canal Perseguidora de Sonhos, por favor, inscreva-se e ativa o sininho das notificações. Gente, isso me ajuda muito. É por isso que eu peço, é por isso que eu vou pedir em todos os vídeos. Porque ajuda no crescimento do canal. Aí é por isso que eu tô aqui gravando mais vídeos, tô ajeitando o cenário. Tô procurando trazer vídeos com mais qualidade pra vocês. É porque vocês curtem, é porque vocês se inscrevem e isso ajuda no crescimento, tá bom? Então se não fez ainda, ó, faz isso, tá? Então sem mais conversa, vamos pra receita. Nós vamos precisar de 500 gramas de tapioca granulada e tem que ser a granulada. Não é a goma de tapioca não, tá gente? 1 litro de leite integral bem quente, 200 ml de leite de coco, uma caixa de leite condensado, 100 gramas de coco ralado. Esse aqui que eu tô usando é o úmido e adoçado, mas você pode usar o coco seco, tanto faz. E uma xícara de açúcar. Em um recipiente eu vou colocar a tapioca granulada. E ela é assim, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É tipo umas bolinhas bem pequenas, é a tapioca granulada. Vou adicionar aqui o açúcar, misturar esses dois ingredientes e acrescentar o leite quente. Tem que misturar bem agora, que é pra desmanchar qualquer gominho que tiver. Se bem que nem tem muito, porque o leite tá bem quente, aí desmancha bem facinho. Agora eu vou deixar essa mistura descansar uns 15 minutinhos mais ou menos. Eu deixei 20 minutos, tá, gente? Porque eu me distraí ali conversando. E olha como fica. Cresce bastante. Os grãozinhos incham e aumentam muito o volume. É muito interessante. Agora vamos acrescentar o leite condensado. O leite de coco. E o coco ralado. E mexer tudo muito bem. Já está tudo bastante misturado. E é só isso, gente. Fácil demais dar conta, né? Vamos agora colocar nos potes. Eu vou usar esses potes aqui de 140ml. Esse pacote aqui todo contém 25 unidades. E é assim, gente. Com tampinha. Fecha bem. Vamos untar esses potes com um pouquinho de óleo ou margarina. E isso é só se você tiver a intenção de desenformar. E é só um pouquinho mesmo, tá, gente? Só um pouquinho, que é pra não grudar. Agora vamos colocar a massa dentro dos potes. Só até a marcação, que é pra não ficar cheio demais. Eu gosto de bater o pote assim, ó. Dar umas batidinhas. Que é pra assentar bem a massa. Porque quando a gente desenformar, vai ficar o bolo bem perfeitinho. Essa receita rende 14 potes de 140ml. Vamos agora levar à geladeira por, no mínimo, no mínimo, 5 horas. É legal, gente, você encher uma bisnaguinha assim, com leite condensado. Que é pra colocar por cima do bolo na hora de servir, sabe? Mas se você não tiver bisnaga, não tem nada, não. Você vai cortar a ponta da caixa de leite condensado. Que dá certo do mesmo jeito. E pra desenformar, é muito fácil. Você passa só a faca, assim, ó, na lateral. Só que na hora que você coloca a faca, ela já dá uma pressão e já solta. E é só desenformar muito facilmente. E agora você capricha no leite condensado, que é pra ficar mais delicioso ainda. Se é que é possível. Pra vender esses bolos, é muito fácil. E você vai colocar todos eles empilhados dentro de um isopor ou de uma bolsa térmica. Gente, eles não vão derreter. Vão ficar deliciosos, mas é muito importante que eles estejam geladinhos. Porque a intenção é vender o bolo gelado. É bom você ter pratinhos descartáveis aí, quando você sair pra vender. Porque se a pessoa quiser que você desenforme, você só vira ele lá em cima do pratinho descartável. Coloca leite condensado por cima e pronto. Mas a ideia principal dessa receita é que você venda no pote mesmo. E sirva junto uma colherzinha descartável e um guardaná. Tá bom? Se você que tá me assistindo de repente não quer fazer pra vender, você pode fazer essa receita do mesmo jeito, só que em uma forma de bolo. Você vai untar a forma de bolo com margarina ou óleo e colocar todo o conteúdo dentro que vai dar certo do mesmo jeito. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as dicas também. Ah, sim, já ia esquecendo. Se quiser fazer etiquetas ou rótulos para os seus produtos, eu estou deixando um link aqui embaixo, onde você vai aprender a fazer gratuitamente pelo celular. Muito fácil, né, gente? Então é isso, ó. Um beijo grande. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!